...saída de bola do Atlético. Agora tem um pequeno buraco no meio do dramático que alguém vai ter que aproveitar isso aí, viu, Jô? Lembrando que você é sempre muito bem-vindo na primeira boa oportunidade aí do furacão. Quaresma, Paulo Sérgio. Olha o tapa na bola pro Quaresma, vem, vem na cobertura. É curioso porque o Valber, apesar de ser zagueiro, ele tem uma característica física, né, de lateral. E ainda um prêmio de 5 milhões de reais, nada mal, hein, pra início de temporada. Enquanto isso, o time de aspirantes vai estar jogando. E a virada de jogo. Conseguiu evitar a saída, o corpo talvez até muito mais psicológico do que qualquer outra coisa pra chegar lá na frente. Olha o chute do Quaresma, ele arriscou pro gol, mandou pra fora pela linha de fundo. Título de curiosidade. Marcel. Olha o tapa de primeira do Quaresma, Tocantins, Quaresma se apresenta. Boa bola, hein, boa bola. Belo lance, que lindo lance do Oberdã. Quaresma deu um tapa nela, Tocantins trouxe pro pé direito. Na dividida ali, Elias Carioca levou a melhor. Quaresma vem, recupera na velocidade. Reclamou falta Elias, o árbitro entendeu. Ele, o Léo Gomes, o Breno Lopes, o Pedrinho, são jogadores que estiveram servindo o time. Quaresma, Tocantins. Homem Henrique, Homem Henrique. A Denilson, boa bola. Quaresma. Devolveu pra Denilson. Marcel. Boa encheada de bola pro Quaresma. Tem Tocantins, tem Paulo Sérgio, passa ali pro Tocantins. Tabelou bem, olha o Quaresma. Na trave. O segundo tempo começou, bom. Começou com bola na trave. Olha o Quaresma roubando a bola. Paulo Sérgio, pro Quaresma. Vai pro cruzamento, mandou na segunda trave. Ela tá sobrando aqui, Bano passa, recebe, cruzamento na segunda trave. Olha o Quaresma de primeira pro meio, corte feito pelo Léo Gomes. Voltou pro Quaresma. Aparecendo bem o lateral do Cascavel agora nesse início do segundo tempo. Lateral esquerdo, você tá com a bola aí, ó. Quaresma, tocou pro Tocantins, girou pra cima na marcação. Ainda ele, pode pro Suti. Quarte cruzado, Anderson defende. Bola volta pro Cascavel com o Quaresma de novo. Levou pra linha de fundo, cruzamento. Bola pra área. Isso na abertura da transmissão, né? Trata-se de um time alternativo, um time de aspirantes, mas... É um time rodado, é um time rodado. Um minutinho só, Helena. Depois desse lance aí o Quaresma vai puxando o Cascavel pro ataque. Bem retira. Obertura. Verdun. Tocantins. Se movimenta o Quaresma. Olha ele aparecendo bem de novo. Preparou, bateu pro gol. Quatro primeiros colocados do Paranaense. Escapada do Quaresma. Cruzamento, bola pra área. Voltou pro Quaresma. Vai pro chute. Mandou por cima do gol. Mandou pela linha de fundo. E as alterações... Do Valber com o Danilo Bosa também. Mostra que o Eduardo tá atento. Você pode ver que o Cascavel já não cai tanto lá pela esquerda. O Quaresma já não chega. Ele caiu um pouco depois da expulsão, evidentemente. O Cascavel não é ruim. O empate fora de casa contra o Paraná. Agora o Cascavel... Hoje o Raul. Sendo surpreendido. Bolas vendo nada pra cima dele. Ele segura bem a defesa. Deve ser Cascavel. Alta. Parece que vai pintar mais cartão. Bola pra dentro da Denilson. Ele vem pra marcação Thiago. Rafael França também se livrou bem. O Verdun. Vem rasgando pelo meio. Tentou o recuo. Mandou pra trás. Recebeu o Fabrício. Vem puxando. Tentou o passe pelo meio. E aí tem pontinho inteiro do Paraná na área. A bola passou direto. Chega ali no domínio do Quaresma. Vai pra levantar. Grande bola pro Denilson. Recebeu livre de marcação. Ele e o goleiro. Tirou do goleiro. Batão. Gol. Pelo lado esquerdo. A equipe do América desce. Quaresma corta pra dentro e vai embora. Ainda o Quaresma tocou no vazio. Felipe Gabriel passa pra lá. Pra cá chamou. Fez o toque. Agora tá o Quaresma. Bateu pro mal lá dentro. Gol. Ainda o Quaresma do Quaresma. O cara é importante demais. Buscar o empate ainda no primeiro tempo. Pra ir conversar com o Luizinho Lemos. Impede igualdade. Quaresma. Tenta levar na linha de fundo. Fez o cruzamento. Ela passa pelo Daniel. Não passa pelo... Bate pra frente o goleirão do Frisão. Buscando lá no comando de ataque o Dedé. Chega antes dele o Quaresma. Faz bonito o domínio. Gira legal em cima da marcação do jogador do Friburguense. Gonçalo é complicado. Não tem ninguém atrás pra consertar. Só tinha a linha e a rede. Se deu muito bem o Lohan. E o Friburguense com três minutos de dois ataques aqui. Então sim. Já começou o segundo tempo. Eletrizante o time de Friburgo pra cima do América. Faz o segundo gol. E aí o América que tinha tentado no segundo tempo. De mexer nesse time. Trocar peças e... E tentar fazer alguma coisa. Porque... Passa efeito com o Felipe Pará. Fez bem a finta. Limpou o lance. Clareou pra subida do Quaresma. Quaresma se manda o lateral do América pelo lado esquerdo. Tem a opção do Moisés. Ele prefere o cruzamento direto pra dentro da área. E achou já a sua primeira qualidade aí o goleirão do americano, né? Sai bem do gol. Defende a sua pequena área. Ali pode deixar com ele que é dele mesmo. O Quaresma cruzou a plantada da área. Rafael Carioca. Já movimentou o América pelo lado esquerdo. Tentativa do Quaresma. É boa bola. Pro Moisés na linha de fundo. Fez o levantamento. Já viu chover. Joelho. Campo molhado também. Pode ser uma arma ali. Um chute de média distância. Pode complicar a vida do goleiro. Foi o que tentou agora o Cláudio Maradona. Mas acabou acertando a marca acidental. Esteticamente não deve ter ficado muito legal não. Tomara que já tenha namorada, esposa. Pra não ter nenhum tipo de problema. O América, João Oliveira. Jogada de muita habilidade do Cláudio Maradona ali, né? Conseguiu fazer o drible pra cima de dois marcadores do América. Bateu, colocar a bola no chão. Trabalhar em velocidade. O drible, que é algo fundamental no futebol. O América tem tido dificuldade. Lá terei o Rafael Carioca. Luiz Henrique. Não contem. E o América vai oxigenar um pouco mais isso, né? Vamos ver essa chegada do América. E quaresma meta. O cruzamento. Luiz Henrique. Faz o levantamento. Bom, inversão do Thiago Corrêa. Encontrando o quaresma na esquerda. Trabalhou essa bola ali pela intermediária metida de Santos. Quaresma. Aí retornando mais uma vez com o Bruno Santos. Ajeitou. Quaresma novamente. Tem pelo meio o Thiago Corrêa. Fez o drible. Acelerou. Será que vai arriscar dali? Mais um drible. Toque curtinho. Rodrigo Dias. Nadepando. Está torcendo para o América. Galera toda acompanhando aqui a transmissão. Rodrigo Azevedo também. Viu o América. Moisés. Levantou. Já trago o Thiago Corrêa. Acionando na esquerda o Quaresma. Bola para frente para o Moisés. Lecinho na marcação. Quaresma novamente com a bola. Caiu de maduro o jogador do Serra Macaense. Que foi o Rainer. Bola levantada para dentro da área. Vai encarar a marcação. Vai invadir a grande área. O Rafael Carioca. Rolou para o Quaresma. Mandou para o meio da confusão. Tem tirada da defesa do Serra. Vamos chegando na reta final desse segundo tempo. Reta final dessa primeira rodada para a América. E Serra Macaense. É o domínio do Renatinho. Mandou na ponta. Quaresma levantou para a área. Passou ali pelo ataque. O Eriton. Tira o cruzamento venenoso para a área. Ela passou pelo Thiago. Insiste o time do Cuiabá. Feito o cruzamento perigoso para a área. Levou uma bruca ali do Emerson de Almeida Ferreira. O Emerson ameaçou mandar aprovechar mais cedo o treinador do time do Cuiabá. Cruzamento para a área. Bruno. Que pudesse liberar um pouquinho mais a bola à frente. Feito o cruzamento. Eu não desejo de cabeça a defesa. Centroavante paraguaio. Da equipe do Náutico. Deslocado na lateral esquerda do Quaresma. Cruzamento de segunda atrás. Ali à frente esperando que Iutinho e Bruno Alves tomem as decisões. O centroavante hoje tem que ser mais moderno. Olha a abertura. Iutinho. Na ultrapassagem. Quaresma. Cruzamento. Ela se perdeu pela linha de fundo. Está amadurecendo. Gol do Cuiabá. Faz encame. Pois é. O time tem se mostrado. 12 minutos. 0 a 0 em Londrina. Estádio do Café. Vou ser ligado na Série B do Brasileirão. Jardel. Trocou a bola ali para o Quaresma. Quaresma vai lançar no ataque. Na direção do Sapira. Esticou a perna. Não achou a bola. Levanta a bola o Júlio César. Subiu o André Luiz. Tirou o Quaresma. Quaresma. Deixou a bola escapar. Mas conseguiu botar na frente. Partiu com a chance do cruzamento. Pôs na área para o Carlos Henrique. Pôs na área para o Júlio César. Pôs na área para o Júlio César. O Marabá foi esperto. Ele sentiu o toque. Exatamente. Ele provocou a sede. E o Lincoln veio na conversa dele. E deu um empurrãozinho. Aí ele facilitou também a queda. Sabia que o Sport TV preparou. Rafael Magalhães. Entrou na grande área. Quaresma. Giro bonito. Tentou escapar do segundo. Juninho. Lateran para o Ipiranga. Dois gols. Segue vitória de Ipiranga. Dois a um contra o Aimoré. De longe a tentativa do Quaresma. Tiro de meta. A bola voltou para o Murilo. Ele contra a Paulão. Lá na esquerda. Murilo passa o pé em cima da bola. Já entrou na grande área. Bateu cruzado. Ela toca no Hernando. E sai em escala. Olha o contra-ataque do Lajadense. Vem Murilo. Aposta na velocidade contra o Arthur. Ganhou o primeiro lance. Fabinho chegou para ajudar. Ainda Murilo. Olha a ultrapassagem do Lucas. Abriu. Bateu. Deu de primeira. Lauro. Salva o Lajadense de novo. A queima. Opa. O arre... Tocou a bola. Bola. Para o campo de ataque. Vai descer. Opa. Agora a falta duríssima do Duda. Em cima do camisa número 15. Quaresma. Recebeu. Perda para o Igor. Bola na frente. Tentando e tocando a bola para ali o Quaresma.